Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Mirtes e esse é o nosso cantinho. Hoje eu trago para vocês um molotof. Molotof? Ou pudim de claras? Molotof é um nome português. Eu o conheci como molotof, mas aqui no Brasil é pudim de claro, com 12 ingredientes. Bora para a receita? Então meus amigos, nós temos aqui 10 colheres de açúcar, colheres de sopa de açúcar e 10 claras, ou seja, 1 colher de açúcar para cada clara. E temos, essa xícara minha, ela mede 175 gramas. Então aqui tem 175 gramas de açúcar para calda e meia xícara de água. Então vamos fazer a calda. Na panela, vamos colocar a xícara de água, meia xícara, viu gente? E uma xícara cheia, olha, de açúcar. Essa, lembrando, mede 175 gramas. Aqui vamos mexer, né? Até dissolver o açúcar. Isso é para o caramelo do nosso pudim. Então vamos mexer e agora deixar aqui fervendo. Não precisa estar mexendo, viu gente? É só para dissolver açúcar. Agora vamos deixar aqui que ele vai, na hora que começar a ficar moreninho, que precisamos de uma calda moreninha para o nosso pudim. Enquanto a nossa calda está fazendo, vamos aqui colocar na batedeira as 10 claras e vamos batê-las. Vamos começar no mínimo, viu gente? Até ela começar a formar. Eu já mostro para vocês. No mínimo, deixa bater. Até ela começar a formar neve. Pronto gente, vamos aumentar a velocidade. E deixa bater mais um pouco. Gente, eu desliguei aqui só para mostrar para vocês. Nossa Clara, ela já está em neve, olha. Agora nós vamos acrescentar aos poucos, de um em uma, as colheres de açúcar. E deixa bater no máximo, entendeu? Então vamos acrescentando. Devagar. Até formar um merengue. Eu vou acrescentando aqui, gente, e já volto quando estiver no ponto. Gente, você vai saber que está o ponto certo quando você pegar o merengue na mão, fizer assim, e não sentir o açúcar. Aí já está no ponto, tá bom? O nosso pudim de claras. Mas ainda vamos agora olhar a nossa calda. Aqui está a nossa calda quase pronta. Olha, deixei ela aqui fervendo enquanto eu fiz, bati o pudim. Então, aqui eu tenho uma forma 23 centímetros de diâmetro. Eu poderia estar fazendo aqui, se eu não quisesse sujar uma louça. Mas toda vez que eu faço na forma não dá certo, gente. Eu mexo de um lado, eu queimo do outro. Então eu prefiro fazer, se você for mais esperto que eu, pode fazer na forma. Mas eu gosto mesmo de fazer aqui. Vou mexer aqui o nosso caramelo, que já está quase pronto. Olha para vocês verem. Ele já está bem moreninho. E o forno está ligado a 180 graus. Com água quente, viu, gente? Porque nós vamos assá-lo em banho-maria. Gente, olha que espetáculo de caramelo. Está vendo? Tem gente que fala que não consegue fazer caramelo. Gente, eu uso uma base. Eu coloquei aqui uma xícara de açúcar e meia de água. Ele não pedrou, ele não queimou e nem nada. Então agora vamos colocar aqui na nossa forma. Ele está muito quente. Porque nós precisamos passar ele em toda a forma. Viu? Bem passado mesmo. Espalhar, não é passar, é espalhar. E quase que queima, gente. Vou até pôr em outra chama. Vou pegar ali um pano que está muito quente já. Gente, então está aqui. Eu fui pegar um pano. Vamos passar o nosso caramelo por toda a forma. Não tem problema ele ter ficado meio durinho, porque ele vai... Olha, não esquece. Passa em volta. Aqui no meio. Bem passado. Eu estou aquecendo, esquentando, aliás, fervendo água. Para colocar em banho-maria. Viu? Eu vou levar ao forno, 180 graus, por exatamente 20 minutos. Depois dos 20 minutos, vocês desligam o fogo e não abrem o forno. Deixa lá dentro do forno por mais 20 minutos. Aí vocês podem abrir e tirar o seu pudim. Gente, então vamos colocar aqui as colheradas. Viu? É assim mesmo que funciona. Olha que beleza. O nosso pudim. Não, ainda não está pudim, né, gente? Agora está só o merengue. O nosso merengue. Espera aí, que esse aqui está me atrapalhando. Essa forma minha é bem grande, viu, gente? Ela tem 23 centímetros. Se a sua é menor que isso, você só diminui no tanto da clara. Também meu ovo era pequeno. Ah, sim, gente, uma ideia. Sobrou a gema, né? Você não vai jogar a gema fora, né? Coitadinho da gema. Dá para vocês fazerem um omelete de gema. Dá para vocês fazerem um quindim. Aqui só vai gema. Tem que aproveitar, não pode jogar fora. Eu vou fazer um omelete de gema à tarde. Para o jantar. Eu vou ver se eu gravo para vocês. Olha, vocês... Agora, depois que vocês colocarem toda... Todo merengue aqui... Aí sim. Agora nós vamos alisar. Essa forma, ela tem um buraco no meio e tem que comprar outra. Não foi eu que tirei, não. Ela é assim mesmo. Nós precisamos, gente, de fazer isso aqui, ó. Bater com a forma para não ficar ar no nosso pudim. Tá bom? Para tirar os ar. Isso mesmo. Agora vai para o forno em banho-maria por exatamente 25 minutos. Gente, ele dá uma murchadinha assim. É normal, tá? Mas eu tive um problema com o gás. Então... Com o forno. Então, deu uma murchadinha. Mas ele está no espetáculo. Agora vamos desenformar e pôr na geladeira. Olha, gente. Que lindo. Que maravilha. Agora vai para a geladeira, tá? Gente, olha que escândalo. Esse buraquinho, gente, é porque eu não apertei direito. Por isso que tem que bater com a forma, tá bom? Mas olha... Gente, eu não estou querendo fazer envergonha em vocês, porque vocês sabem que é pecador. Certo, né? Mais... Ai, Jesus Cristo. Está levando. Só que eu... Ih, uuuh! Vamos pegar uma plézinha. Vamos pegar um pouco de calda. Só um segundo. Gente, olha que delícia. Vocês entendem? Hum, vamos experimentar? Gente, olha que é isso. Olha que maravilha. Mas antes da gente experimentar, eu quero pedir para vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e coloque um comentário se você gostar da receita. E quero mandar também essa receita para a Daniela, Danieli, do canal Criando Artes. Danieli, beijo para você, tá bom? Então vamos experimentar, gente, porque... Olha, mostrar bem de perto porque eu gosto de maldade. então vamos lá, salve-se cachorro. Ainda não deu para sentir, gente. Acho que vou ter que experimentar mais um pedaço. Vamos ver. Maravilhoso. Como é desse, eu já conhecia essa receita porque eu já morei em Portugal e eu comia muito molotov em Portugal. Quero mandar um grande beijo para os meus amigos portugueses para Portugal. Portugal, ó. I love you. Tá bom? Se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe. e eu tenho um molotov para comer. Tchau! Até o próximo vídeo.